Quero mostrar pra vocês também a porcelana Velho Paris. Porcelana Velho Paris, Pau Vieux Paris, é uma porcelana francesa do século XIX e ela não apresentava marca, não apresenta marca, está vendo? O fundo dela é branco, normalmente tem alguma coisinha assim em relevo, acho que dá pra ver aí. Mas é uma porcelana de muito boa qualidade, francesas, esse par está perfeito. Está vendo aqui as hastes laterais das ânforas, linda com as figuras de nobres, tá? E do outro lado ela tem só esse florão e esses realces aqui em dourado nas bordas. Está vendo? Envoltos aqui tem essa grega dourada também, dando um realce na policromia. Está vendo? Esses medalhões aqui em reserva, peças belíssimas do século XIX. Essa aqui também é, essa porém tem algumas partes que estão com estauro.